Olá, turminha da Crest 4! O ano está quase acabando e passamos por tantas coisas juntinhos, não é mesmo? Em lugares diferentes, porém interligados. De repente, veio o tal do coronavírus para nos atrapalhar. Superamos as dificuldades e aprendemos a nos conectar. Sabemos que foi um ano diferente e nada foi como planejamos. Pensávamos que iríamos ficar em casa apenas alguns dias, mas os dias foram passando, passando e tivemos que aprender de outras formas. Desta vez, não era a Tia Priscila que estava ao lado de vocês para ensinar, mas sim a família, os mais próximos, quem pudesse ajudar. Tivemos que nos separar, ficamos longe da escola, dos amiguinhos e aprendemos a nos conectar à distância. E a Tia Priscila sempre esteve aqui, do outro lado da telinha, incentivando, mostrando e ensinando o como aprender. E quero parabenizar a turminha da Crest 4 e agradecer aos seus familiares pelo apoio, compreensão, esforço e dedicação. Vocês foram incríveis e sem a ajuda de vocês não teríamos chegado até aqui. Então, o meu muito obrigada! Este ano vai ficar na memória de cada um de nós, pois nele aprendemos o quão importante é a higiene e que lavar as mãos pode salvar. Também aprendemos que a máscara não é apenas um acessório usado pelos super-heróis. A máscara pode salvar, salvar vidas. Salvar a minha, salvar a sua, salvar a de todos nós. Quantas lições aprendidas, não é? Neste ano, aprendemos que tudo pode mudar, mas que tudo pode passar e que devemos sempre nos cuidar. Agora, chegou a hora de eu me despedir de vocês. E é com muita gratidão e alegria no meu coração que eu quero dizer que eu amei conhecer cada um de vocês. Espero que vocês cresçam e sejam muito felizes. Desejo um especial e feliz Natal a cada família. Recebam o meu abraço apertadinho e os meus beijos de carinho. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma nuva E se faço chover com dois escudos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenda, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem verdade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois com vida Ir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ao ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Descolorirá E com cinco ou seis regras É fácil fazer um castelo Descolorirá Que um simples compasso E um círculo alfaço Descolorirá E um círculo alfaço E um círculo alfaço